Quando encontramos o caminho que nos leva sem desvios ao coração de Deus, o que mais o glorifica e nos dá a certeza do seu fim, descobrimos só com um olhar a infinita urgência do amor. Não podemos ignorar esse convite a darmos tudo o que temos e a juntarmos-nos àquele que nos chama. A linha traçada é imperiosa e é o homem inteiro que é preciso comprometer para seguir. As pequenas cruzes e contrariedades que até aqui tantas vezes perturbavam a nossa existência cotidiana passaram a ser aceites como aquilo que são realmente, testemunhos do amor de Deus. A fidelidade desta aceitação bastaria para nos preservar da tibieza e para nos conservar vigilantes no amor. Que a vossa conduta seja digna de Deus, agradando-lhe em tudo, frutificando em todas as boas obras e crescendo na ciência de Deus. Confortados com toda a fortaleza pelo seu poder glorioso para suportar tudo com paciência e longanimidade e alegria, dando graças a Deus Pai. Colossenses 1, 10, 12 Todo amigo gosta de conhecer melhor o seu amigo, para poder satisfazer mais fielmente seus desejos e unir-se-lhe totalmente em espírito. É por isso que gostaríamos de reduzir em nós próprios o mundo ao silêncio e dominar a nossa natureza, para ouvir no nosso coração o hóspede divino e cumprir todas as suas vontades. Com o espanto de uma criança que descobre o universo, veremos cada vez mais claramente, onde os nossos olhos espirituais nada haviam antigamente, a ação e a ordem de Deus. O que eu peço é que a vossa caridade cresça mais e mais em conhecimento e em todo discernimento, para que possais distinguir o melhor, para que sejais sinceros e irrepreensíveis para o dia de Cristo. Filipenses 1, 9, 10 1, 10, 10-11 15, 12 15, 13 15, 15